Vou botar tudão na buceta da novinha Vai ficar de quatro que eu boto só a cabecinha Toma novinha vai sair cadinha com a vermelhinha Toma novinha vai sair cadinha com a vermelhinha Hoje em vários becos do baile que eu vou foder Hoje eu vou foder gostoso ouvindo NPC Hoje eu vou foder gostoso ouvindo NPC Toma novinha vai sair cadinha com a vermelhinha 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 Se quiser tá cadastro, se tu quiser tá cachorro L.P.S. lançou mais um caralho Filha da puta L.P.S. lançou mais um caralho Filha da puta Vai ficar de quatro que eu boto só a cabecinha Toma novinha vai sair cadinha com a vermelhinha Toma novinha vai sair cadinha com a vermelhinha Hoje em vários becos do baile que eu vou foder Hoje em vários becos do baile que eu vou foder Hoje eu vou foder gostoso ouvindo NPC Hoje eu vou foder gostoso ouvindo NPC Toma novinha vai sair cadinha com a vermelhinha 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 Se quiser tá com a casa, não quiser tá com a escura Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta